13 Pode ir pescar É 13 É 13 É 13 É 13 E por que foi que ninguém quis o outro lado Que já foram pescar É 13 É 13 É 13 É 13 É 13 É 13 E quem não aguentar Pode ir pescar É 13 É 13 É 13 É 13 É 13 O outro lado é desespero O outro lado é desespero O outro lado é desespero É 13 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 E por que foi que ninguém quis o outro lado, e já foram pescar O adversário é desespero, o adversário é desespero, a desespero, a desespero, a desespero, a desespero, a desespero do outro lado Eu também quero, eu também quero Tem mais reto lá meu filho, é 13